E aí E aí E aí E aí E aí E aí oi 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 E aí Tchau, tchau. E aí E aí vamos lá! Ele está ouvindo! E aí vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí, você vê que está andando, você deve ter a ferro, então você deve chegar lá fora... que você deve ter entregado, eu já acho que está fechado, assim, ele deve ter a ferro, então... que você deve ter a ferro e aí... Ei, está falando não, você deve ter que fazer, olha, está falando de ele... A gente não está levando lá, olha, está falando, você tem a fazer um vídeo, você pode fazer... Não está falando, tá fala... E aí 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 O que é isso? . 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 Something about it No! Não sou a varia A gente está Rio Teste a tiado É tudo grávido Irmã! Irmã... 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 oi 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 o oi olha aí Ele precisa para o pão aqui. Ele vai para o meu lado. Ele vai ter que o pão aqui. Eu vou parar o meu lado. Eu não sei se ele não vai. Eu vou sair do meu lado. E assim vamos ver com a minha Esco. Olha que seu trabalho. Vamos juntos-os. Vamos vir e aí. E aí